Salve meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje a gente vai reagir a uma música que se chama Falco. É do grupo Biflow Crew, acredito que é assim que fala, né? Biflow. Vão lá conferir. Com o peito é da vulgo e um boné daqui, que no kit eu sei que eu fico chique. A Lacoste é o traje do magrim, é, tá sempre no passinho, tá? Explode essa bomba com fogo no fino, trazendo as melhores novidades, sempre. Andando com o bolso lotado, para e repara no brilho das correntes. Sempre que passamos, cheiro exala, do 2-1, 2-1 junto com a fumaça. Bomba de Hiroshima com a de Nagasaki, hoje meu cartão não me nega a saque. A mitiço me xinronca pra desgraça, e essa Renault Duster não vai me pegar. Curte pra o modelo do escape, não tem como não ver meu bonde passar. Me desfoque pro foco, ainda querem que eu não haja igual um Falcon, a vida não é foto. Então não faz pulse, senão nós te passa o rodo, é uma fuga de moto. Mil cilindrada da asa, pra qualquer maloca, igual peita da Vulcon. Nos tempos que tinha mais pipa que amigo no centro, desfoque pro foco. Ainda querem que eu não haja igual um Falcon, a vida não é foto. Então não faz pulse, senão nós te passa o rodo, é uma fuga de moto. Mil cilindrada da asa, pra qualquer maloca, igual peita da Vulcon. Nos tempos que tinha mais pipa que amigo no centro, fica rouco. Ficando louco com o pouco que eu fiz até aqui, ficando o tronco nos portos de farda. Que oprime a tiazinha pra se divertir, o trono é lavagem. Tudo que eles querem é o poder todinho só pra si. Por isso os pilares sustentam as mentiras, de um povo sem alma e cultura daqui. Não entende o que eu falo, reprisa, mano para de roubar minha brisa. Passa o pano, é nessa que nós fica, passa o ano e nada modifica. É um sempre homem modificando, os homens te ficam, não se acredita. 32 barra terrorista, pensa pra plantar onde cê pisa. Pensa pra cuspir onde cê come, cedo time não é vestir a camisa. Sai se mata a fome do seu bando, porra, lâmpadas para os meus pés na lama. Ódio igual a lamp é um panorama, as maria daqui não tem choro. Tem chame na ponta da faca, assim rola o terço. Fé e inferno andam juntas, corrupção canta em couro. Fui à frente, último na fila, louco, são os batidas, cantam sobre os feitos. Sem história, algum tipo é, será nós aqui? Desde então somos sem memória, trancafiados na maior mentira. Aceitando esmole, quanto nos degole, pronto nos mensura. Se alguém feliz vem, será vindo, farão desistir de salvar outras vidas. Quando a turma nós deixa, menos demora. Até nós chamados de fracos e redimir, quantos correm refinados. São quantos colas que fizeram o papel de ser pais e ainda fazer crescer o pai. Especaram o guerrilha passado, eu queria dizer pais. Igual iniciais em lápis de lápis, fiz aqui jaz. Ainda querem que eu não haja igual um falcão, a vida não é foto. Então não faz pulse, senão nós te passa o olho. É uma fuga de moto. E o cilindrado da asa pra qualquer maloca, igual beita da Vulcão. Nos tempos que tinha mais pipa que amigo no céu, ele só que provoca. Ainda querem que eu não haja igual um falcão, a vida não é foto. Então não faz pulse, senão nós te passa o olho. É uma fuga de moto. E o cilindrado da asa pra qualquer maloca, igual beita da Vulcão. Nos tempos que tinha mais pipa que amigo no céu. Família, não conhecia o trampo dos caras. Achei todos eles brabíssimos. Eu gostei demais desse refrão, do desfalque pro foco. Ainda querem que eu não haja igual um falcão. A vida não é foto, então não faz pose, senão nós te passa o rodo. Pegou a ref aí, né? É uma fuga de moto. Viu-se o cilindrado da asa pra qualquer maloca, igual beita da Vulcão. Nos tempos que tinha mais pipa que amigo no céu. Esse verse aí, esse último, ficou pesado, viu? Nos tempos que tinha mais pipa que amigo no céu. A qualidade do clipe ficou muito doida, as imagens que eles fizeram. O beat também, eu achei o beat a mais. Lipizada, beatizada, refrãozada, entendeu? Esse refrão, verão, ficou muito da hora. Família, o link oficial tá aqui na descrição. Vou lá dar aquela moral, entendeu? Dá um like no vídeo, deixa lá um comentário. E encaminhar pra aquele amigo seu que você sabe que vai curtir essa música. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E acompanha lá nas redes sociais, demorou? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.